Roberto Alcântara, seu canal informativo e eclético, diretamente de Santo André, São Paulo. Pessoal, esse vídeo que eu vou mostrar para vocês é um exemplo grandioso de honestidade, que ainda existe em nosso meio. Tanta coisa ruim, mas existem bons exemplos. Esse PM está divulgando que achou pertences, inclusive dinheiro de uma senhora que quer devolver. Agora, não sei te informar se foi alguma pessoa normal que achou e entregou para esse PM, ou se foi outro PM que achou e entregou para ele, ou se ele mesmo achou. Mas o importante é o seguinte, que quem achou está de parabéns, e que continue honesto, que continue assim, que Deus prospere. Então veja o vídeo e se gostaram, deixe o seu like. Bom dia, galera. Tudo bem? Eu estou fazendo esse vídeo para divulgação no Facebook e no meu Instagram. Eu tenho muitos amigos que conhecem muitas pessoas, principalmente na região do ABC, e eu gostaria de contar com a contribuição de vocês para tentar encontrar uma pessoa que perdeu um objeto, que com certeza é de suma importância para ela. Eu ontem, de folga, estava fazendo compras no mercado Carrefour, da Avenida dos Estados, e encontrei esta carteira. A princípio, dentro da carteira, está o documento desta senhora, senhora Abigail dos Santos, e um cartão de transporte coletivo e uma carteira de convênio médico. Porém, o que é mais importante, dentro da carteira dela, existe essa quantia em dinheiro, que somados são R$ 749. Como é uma senhora idosa, eu acredito que ela esteja precisando muito desse dinheiro. Então eu conto com a colaboração de vocês para a divulgação desse vídeo, e para que a gente tente devolver esta carteira a ela. Todos vocês têm o meu contato, se necessário, podem fazer contato comigo via WhatsApp. Eu estou gravando esse vídeo do trabalho, porque se eu esperar até amanhã para fazer um novo vídeo, num momento de folga, vai ficar mais difícil. Eu acho que quanto mais rápido for o acesso, mais chances nós temos de localizar a dona desta carteira que foi perdida, no estacionamento dos supermercados Carrefour, da Avenida dos Estados, próximo ao centro de Santo André. Conto com o apoio de todos vocês, para a gente possa dar esse presente de final de ano para a dona Abigail, que pertence a ela e ela deve estar precisando muito desse documento, do seu cartão de transporte, do seu cartão de convênio médico e muito mais ainda deste valor. Conto com o apoio de vocês, um abraço. Estou por aqui para auxiliar.